Nós estamos aqui no cafezinho, hoje com o Cosme, uma alegria reencontrar com você, viu Cosme? É, eu sou família Canção Nova, né? Com certeza! Minha história sempre se confunde muito com toda a história da Canção Nova. A primeira vez que eu estive aqui, quase 20 anos atrás, era só a rádio e o Padre Jônia fazendo isso aqui crescer, né? Muitos que são missionários hoje aí ainda nem estavam aqui na Canção Nova. Então minha história se confunde um pouco com a história da Canção Nova, em todos os acampamentos que eu sempre estive aqui cantando e pregando, tem sido bom demais. Graças a Deus! Eu conheci o Cosme em 2000, quando eu fui para o Rio de Janeiro, me encantei pela pessoa dele, né? Obrigado! Pela sua simplicidade, né? Pela sua humildade. Eu sempre ressalto isso porque realmente eu encontro isso em você, sabe Cosme? De ver essa sua entrega pelo Evangelho, pelo anúncio do Evangelho, isso é muito bonito. Parabéns a você, não é? Da onde Deus me tirou, né? Só a ele, gratidão, louvor, honra e glória. E é isso mesmo, né? E além de conhecer a pessoa do Cosme, eu conheci também um pouquinho da sua história, eu acho que isso me fez apaixonar ainda mais por você, viu? E eu percebo isso mesmo, em tudo que você faz, nessa alegria contagiante, porque onde você chega é garantia de alegria, de animação. Chega de tristeza, né? Então é alegria, né? Porque na verdade eu sou um animador de grupo de oração, então Deus escolheu entre os artistas católicos aí, missionários, um missionário da alegria, aí foi lá e me escolheu ali, me trouxe, animador de grupo de oração. E você faz isso muito bem. Ah, Deus da fia. Com muita propriedade. Muito obrigado. Porque, menino do céu, onde você está? Eu fico encantada. Esses dias teve um show aqui na Canção Nova e eu não pude vir. Acampamento de carnaval. Acampamento de carnaval, isso. Eu não pude estar aqui com as minhas crianças que são pequenas. Eu falei, ah, vai dormir, não sei o quê. Aí liguei a televisão e estou lá. A gente acompanhou o show todo, né? Além de dar muita risada, a gente foi evangelizado, a gente sentiu muita alegria no coração. E é muito bom perceber isso, porque eu acho que o mundo está precisando disso. É verdade. De alegria, desse contágio. De verdadeira alegria. É verdade. É isso que a gente prega e fala muito sobre isso, né? Aquela alegria que quando você acordar no outro dia, ela ainda está com você. Porque é a alegria do Senhor. Ao passo que a alegria do mundo, quando você acorda no outro dia, você está arrependido de 99% das coisas que você fez na noite ou no dia anterior. Ao passo que com a gente não. É aquela alegria que é para sempre, que dura para sempre. É a alegria de ser Jesus. Agora, Cosme, a gente conhece muito a alegria do povo carioca, né? Do povo fluminense ali no estado do Rio. E como é que... Porque realmente você está falando aí de alegria, de... Como que foi? Conta um pouquinho para a gente um resumo assim do seu testemunho. De onde que Deus te tirou? O que é que Deus fez na tua vida? Então, a minha história, ela se confunde um pouco com a favelização do Rio de Janeiro, né? Minha mãe que saiu nos anos 60, lá do interior de Minas Gerais, né? Para morar no Rio de Janeiro. Ela e dois irmãos em busca de uma vida melhor. Lógico que não encontrou. Já era muito difícil. Morou um tempo na rua. E depois foram parar lá no Jockey Club, onde os irmãos da minha mãe começaram a trabalhar no Jockey. Ela ficava do lado de fora e eles trabalhavam. E com o primeiro salário eles compraram um barraquinho lá no Morro do Esqueleto, que hoje é o Morro do Salgueiro. E dali foi um passo, minha mãe conheceu a escola de samba. Os irmãos da minha mãe passaram a morar no Jockey, que eu tinha que cuidar dos cavalos. E minha mãe ficou sozinha lá no Morro. E aí foi no samba conhecer o meu pai, conhecido como Tião Canella, que foi um da escola de samba salgueiro. Foi diretor de bateria, harmonia. Ela se encantou por ele, né? Aquele diretor de bateria. O nome é muito alto, muito forte. Lutava boxe, meu pai na época. Começou a namorar com ele. E no mundo é assim, né? Logo eles já estavam fazendo sexo e depois a gente já foi morar com ela na favela. Só que lá no samba ela não conhecia uma outra face do meu pai. Que, além de tudo, ele era um alcoólatra. Talvez por aquele meio do samba facilitar demais de você ter acesso a bebida alcoólica. Meu pai bebia muito, mas muito mesmo. E aí eles mudaram de lá e foram morar na Praia do Pinto. Foi uma favela que surgiu ali em frente ao Clube de Regatas do Flamengo. Uma área muito nobre na Gávea, lá no Rio de Janeiro. Tinha uma favela ali, perto da Praia do Pinto. E aí nessa favela foram nascendo meus irmãos. Vamos ver se você consegue contar aí. Silmara, Salimar, Salmira, Sônia, Sérgio, Mauro, Carlinhos, Ricardo, Pedro, Edson, Luiz e eu. Doze irmãos. Doze irmãos. Foi filho do número sete. Contava a minha mãe que numa noite meu pai estava muito bêbado e não conseguia levar minha mãe para o hospital. Eu nasci na mão de um policial lá na porta do barrado. Nossa. E depois levou a gente para o hospital, que é o Miguel Conta ali na região. Aí dali, eu nasci no meio da bebedeira do meu pai. O governador resolveu tirar aquela favela dali e começou a surgir as Coabs no Rio de Janeiro. Aí surgiu a Cidade de Deus, em Jacarepaguá. Surgiu a Cidade de Alta. O Zé Pequeno, que eu já estudei sobre isso, viveu ali comigo ali na Praia do Pinto. Ele foi para a Cidade de Deus. E eu fui para a Cidade de Alta, em Cordovia. E lá meu pai continuava envolvido com escola de samba, chegava bêbado em casa, batia muito na minha mãe. Sabe, passei muita fome, porque o dinheiro do meu pai era para gastar com mulheres, com bebida, com samba. Então eu pedia comida na casa das pessoas, eu catava comida no lixão. Mas eu era mais feliz com meu pai na rua do que com ele em casa. Porque quando ele chegava, era dor, era paluncada, era sofrimento. Me assim que eu e minha velha foram embora. E aí um dia um amigo me ofereceu um baseado de maconha, para me fumar aquele baseado. Você tinha quantos anos nessa época? Tinha uns 13, 14 anos. 13 anos. Fumei aquele baseado, daí fui crescendo ali e me viciei na maconha. Depois que me viciei, aí ele falou para mim, agora você tem que comprar. Eu não tinha dinheiro nem para comer, porque meu pai em casa era pancada, minha mãe sofrendo. Eu catando comida na rua, eu carregando lata d'água para ganhar dinheiro. Eu comia o que os porcos comiam, porque eu ia na feira, o que os feirantes dava para os porcos era aquilo que a gente tinha para comer. Trabalhava na feira o dia inteiro e depois ganhava aqueles restos. Então, como é que ia comprar maconha? Aí ele falou, então vende para mim. Aí na escola, lá no fundo da escola, eu comecei a vender droga. Isso com 13 anos? É, com 14 anos por aí. Aí a diretora descobriu, fugi da escola, me vi sem droga. E aí eu comecei, como é que eu vou fazer? Aí comecei a fazer pequenos furtos para comprar a droga. Depois conheci o cara que vendia lá em cima, na Cidade Alta, e ele me chamou para estar junto com ele. No começo, eu comecei como olheiro, avisando que a polícia estava chegando, foi crescendo. Depois conheci todo aquele mundo. E ele me deu um apelido de caveirinho num centro de umbanda, no meio da macumba. Ganhei uma guia, comecei a andar armado, conheci os caras na Cidade Alta. E aí minha mãe vendeu nosso apartamento e foi morar na Divinéia. E nesse mês a gente conheceu aqueles que fundou o Comando Vermelho lá na Cidade Alta. Conheci aquele povo todo. E me colocaram numa favela chamada Divinéia, como eu e Marcelo Bagabal. Era o Marcelo Bagabal, que era o chefão e eu era o braço direito dele lá. E nessa favela foi muita coisa que aconteceu, muitas coisas cruéis. E não dá para a gente contar aqui pela maldade. Vendemos muita droga, envolvi muito mais. Na verdade, usei muita droga. Vi muita gente perder a vida. Ganhei dinheiro, sabe? Tive acesso a mulheres, a bebida, a droga. E essa foi a minha vida ali como caveirinha de Cordovil, que conheceu toda aquela geração, esteve no meio de todos aqueles que comandaram aquela favela. Isso com tão pouca idade, né? Com 13 anos. E aí já estava com uns 16 anos de idade ali naquele meio. Já envolvido nisso tudo. Porque foi o início do Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. Na verdade, os grandes fundaram. Quem começou foi professor, lá no presídio da Ilha Grande, que depois que ele saiu começou a fundar e a formar todo esse comando. E eu ali naquele meio como caveirinha, ganhando dinheiro. E nessa hora você perde toda a consciência e você trabalha... Não, você vai perder e vai mandando também, né? Chefiei lá muito. O jovem, quando gastava o dinheiro da droga, ele tinha que tomar um castigo. Então a gente trazia ele, amarrava ele. Aí quando a gente fazia assim, o castigo dele era leve. Mandava da coronhada na cabeça. Quando fazia assim, arrancava as unhas com alicates. E quando fazia assim, matava. No caso não era eu, né? Eu tinha cinco seguranças que levavam e matavam. E foram muitos. Então essa foi a minha vida ali no meio. Muito dinheiro, eu entrei em muito dinheiro. Tive mulheres, acesso a drogas. Eu e Marcelo Bagabal lá na favela de Vineia. E me diz aí, Cosme, como foi o seu encontro com Cristo? Então um dia assim, lá ali usando muita droga, cercaram a favela, né? Queriam pegar os, ou caveriam, queriam pegar o Bagabal. E aí os bandidos todos fugiram. E eu desci correndo e tinha um esgoto. Mas antes disso você não tinha nenhuma experiência assim com Deus? Não, não, não. Você vivia aquele mundo ali e era aquilo e pronto. Na minha época era crente, agora é evangelho. Naquela época os crentes faziam, ficavam cantando lá. A gente muitas vezes expulsava eles do morro. Mas eu não tinha esse negócio. É lógico, havia aquele sincretismo que todo traficante tem. Sincretismo de macumba ou de Deus na frente, Deus fiel, de fazer umas orações. Mas nada como fé realmente, né? Mas como proteção. Você traz aqui, eu traz um Deus como proteção. Mesmo fazendo todas essas maldades, você está acreditando, pedindo proteção à sua vida. E havia uma proteção ali divina. Hora na Umbanda, hora com Deus. Acreditava num Deus que estava ali para mim me proteger. Aí a polícia cercou a favela. E eu me escondi dentro de um esgoto. Só que quando eu olhei lá para o fundo, eu achei que era duro. Então dava para me pular, que eram três metros daquilo que tem no esgoto, e sete metros de vão. Então eu pulei e afundei. E afundou a arma, tudo afundou ali dentro. E eu fiquei ali dentro até o pescoço, de meia-noite até sete horas da manhã. Dentro do esgoto. Imagina o cheiro, imagina a dor. Mas foi bom que deu para mim pensar em muita coisa ali dentro. Misturado aquilo tudo, tudo que é podridão, você conseguiu. Tudo que Deus achou que era a minha hora. De manhã eu consegui subir. Coberto de merda, me escondi embaixo da casa de inolação. Aí choveu no Rio de Janeiro. Barraco da minha mãe caiu. E o pessoal da igreja lá na Nossa Senhora da Glória acolheu a minha família. E eu saí de lá e fui na igreja católica. E quando eu entrei o pessoal, olha o caveirinho, caveirinho, caveirinha. Que tinham medo de você. Tinha medo, mas mesmo assim os jovens me acolheram. Me levaram lá para o baileiro da igreja, tomei um banho, me deram uma roupa, uma camisa lá, escrito Jesus. Eu sentei lá com a minha família e eles deram casa. Quer dizer, casa não, não. Levantaram um barraco, deram fogão, cama. E aquilo foi bacana. Aí me chamaram para um seminário. Eu comecei a fazer o seminário, só que voltei a fumar maconha. Aí eles me chamaram para o retiro. Que era sexta, sábado e domingo. Eu estava na sexta e saia no domingo. Lá em Jacarepaguá, nas Carmelitas. Um retiro da renovação carisma chamado Aprofundamento de Oração. Aí eu perguntei, tem mulher? Eu falei, tem. Eu falei, então eu vou. E levei droga, levei arma e fui para lá. E aí, na sexta-feira, eu já comecei a chorar lá com oração de amorização. No sábado, teve um momento de cura interior. E quando eu anunciava, tudo era para mim. Eu falava, tem uma pessoa que está sendo curada das drogas. Eu gritava, sou eu. Tem uma irmã sendo curada do útero. Eu gritava, sou eu. Tudo era para mim. Não importava o que ele dizia. Tudo era para mim. Hoje, graças a Deus, você transformou tudo isso em evangelização. Com certeza. E aí, ouvindo a sua história e seu testemunho, a gente vai entendendo. Por que tem tanta alegria no seu coração? Por que tem tanta animação no seu coração? Por que você luta pela evangelização? Você quer estar com as pessoas? Você tem sede da evangelização? Porque a sua história já foi bem complicada. Dar de volta a Deus, assim, o mínimo do que eu posso, né? Do que ele fez comigo, do que ele me deu. Dessa salvação, dessa ressurreição. Nascer de novo, né? Literalmente, nascer de novo. Porque quando eu saí daquele retiro, aí já consegui tirar a minha família da favela. Era para mim ter morrido lá, porque a polícia invadiu e matou muitos bandidos. E daí comecei a caminhar com a minha família. A partir desse retiro que você disse que fez, pela primeira vez. Isso, eu entrei para o discipulado, para os corais que nos dei, conheci minha esposa, casei. Hoje eu sou missionário, estou na gravadora Codimu, que a gente está formando no Rio a Missão Restaurando Vidas, que a gente trabalha nas favelas do Rio de Janeiro, evangelizando os jovens. E estamos nessa caminhada. Eu visito presídios. Todo lugar que eu vou fazer pregação ou show, eu associo isso a visitar um presídio, a visitar um centro de acolhimento com jovens com dependência de droga, para dar o testemunho e para pregar a palavra de Deus. E muitos retiros eu tenho pregado para jovens, para jovens de classe média, jovens de classe média alta. Isso é bom para eles verem que, às vezes, a gente pensa que é só para o jovem favelado, é só para o jovem pobre. Não. O jovem rico precisa muito de ouvir o testemunho. O Cosme, e outra coisa que eu fico pensando enquanto você está contando o seu testemunho e partilhando, a gente vai vendo tantas histórias trágicas, principalmente nos noticiários, e a gente vai ficando impressionado como é que aquela pessoa tem capacidade de cometer alguns tipos de crimes que a gente acaba vendo, não é? A própria sociedade já não acredita mais em retorno, diante de tanta maldade, fala, não, não é possível, não tem mais condição para essa pessoa. E aí, eu fico olhando para você hoje, olhando para a sua história e fico pensando, o mundo pode ser melhor, as pessoas podem ser melhor se nós, cristãos, nos colocarmos em atitude e em ação. Não é mesmo? Olha, esse grupo jovem salvou a sua vida. Com Jesus tudo pode ser mudado. Há uma história de uma pessoa que eu conheci, que foi um assaltante, que aí para fugir da polícia, ele prendeu o braço dele pulando, o braço dele entrou num vergalhão, e a polícia conseguiu pegar ele, e esse cara não dava um sorriso. E esse camarada já tinha assaltado muita gente, até mesmo atirado em pessoas, e fazia muita maldade. Levaram ele para o hospital, ele ficou numa cama, algemado, e não sorria, não chorava, fica sempre de cara feia. E aí, depois, o policial que estava tomando conta dele, depois de muito tempo, depois de muito tempo, foi lá e ofereceu a ele um pedaço de pão e um copo d'água. Quando aquele cara mordeu o pão e bebeu a água, ele começou a chorar. E aí, o policial que foi, que era um policial cristão, falou para ele do amor de Deus. E aquele camarada, quando foi para a cadeia, aceitou Jesus, hoje está preso, mas lá dentro tem evangelizado. E é uma história, está vendo, um simples ato de oferecer um copo d'água, de olhar nos olhos, de dizer que Deus amava, já mudou a vida daquela pessoa. São pessoas que precisam do amor de Deus, e a solução não é matar. Se a solução fosse matar, não haveria mais pecado no mundo. Não é a solução, a solução é levar o amor de Deus. Pode ser que, para muitos, não alcancem, mas para alguns, como eu, alcancem. Senão, eu não estaria aqui falando alguns deles. Aí, a gente vê tantas técnicas sendo desenvolvidas, estudos, e não sei mais o quê, para tentar fazer com que acabe a violência, acabe os crimes, enfim. E, às vezes, a solução é muito mais simples do que a gente imagina. Nós não falamos aqui em impunidade, mas falamos aqui em a fé e a bondade como também um instrumento de reassociabilização para aquela pessoa. Então, acredito que eu fui reassociabilizado, hoje eu sou um funcionário público federal, hoje eu tenho uma família. Então, porque um dia, Deus chegou ao meu coração através de trabalhos, onde o padre Bruno Trombetta me ajudou muito, e hoje eu estou aí para servir a Deus. Deus pode mudar a nossa história. Ele pode fazer algo novo na nossa vida, como hoje, graças a Deus. Você tem uma família linda, seu filho que também já está trabalhando na evangelização. Felipe, que canta, Beck, que está comigo também, canta com o Lelê Oliveira, como é cantor do Rio de Janeiro, minha filha Mariana, que eu estou tentando trazer para a dança, inclusive eu estou ensinando ela a dançar. Uma das coisas mais fortes que eu tenho é a beleza e a dança. É, é real. Isso é completo em você. E o povo gosta muito. Então, minha filha está aí, minha esposa é catequista de adulto, enfim, minha família, graças a Deus, está encaminhada. E como é para você, Cosme, olhar para a sua história passada e deparar com tudo hoje que Deus construiu na sua vida? Como que é isso? Todo dia eu só louvo e agradeço ao Senhor, né? Por isso é que eu vou caminhar cada vez mais, levar o evangelho aonde eu puder, até o fim do mundo, para anunciar essa alegria de que eu olho para trás, vejo tudo o que eu passei, e que hoje que Deus tem me dado, é bom demais. Mas, por isso, a lembrancinha, eu vou, sexta-feira que vem agora, eu vou estar lá em Eusébia, no Ceará, fazendo um grande show lá para vocês aí, de Eusébia, no Ceará. E o final de semana eu vou estar em Toledo, no Paraná. Então, eu não tenho ido muito ao sul. Eu queria conclamar o sul do Brasil que leve mais o Cosme aí na sua região. Toledo, Paraná, estarei pregando o Encontro para Jovem, fazendo um grande show aí em Toledo, Paraná, sem ser esse final de semana agora, que nós encontramos o Senhor, o acampamento, no outro eu estarei em Toledo, Paraná. E hoje a gente está falando, a gente quis trazer você para mostrar isso. A gente começa o acampamento hoje, Encontramos com Cristo, para mostrar que esse acampamento também precisa ser um diferencial na nossa vida. E vai ser. Para quem vem e para quem vai acompanhar pela TV Canção Nova. E que é este encontro pessoal com Cristo, como você começou a nossa conversa aqui, que não dá para viver coisas passageiras, tem que ser uma coisa eterna, que vai mudar para sempre o nosso coração, como mudou o seu, como mudou o meu e quando mudou o meu. Deve trazer a família inteira. Deve trazer todo mundo, trazer a sua paróquia, a sua comunidade, que eles estão precisando, porque Encontramos o Cristo é uma forma de você reencontrá-lo. E as pregações serão fantásticas. E haverá momentos assim de tocar realmente o coração. Então, esse final de semana, não esqueça. Seu lugar é aqui na Canção Nova, venha para cá. Encontramos o Cristo aqui. O que faz a diferença, né? Eu ali, enquanto a gente rezava, eu fiquei pensando nas pessoas que rezam. E são animadas hoje pelo seu testemunho. Porque quando você me contava, eu já conheci um pouco a sua história, mas hoje, sei lá, cada Deus sabe o que faz. E cada hora vai detalhando uma coisa nova, que a gente vai conhecendo ainda mais. E que é uma necessidade, com certeza, de alguém que está em casa, né? Para que Deus possa tocar o coração. Então, eu fico vendo toda essa sua história, o Cosme, e pensando assim, que não tem nada neste mundo, não existe nada que Deus não possa dar um novo sentido. A gente está falando aqui de droga, mas com certeza pode ter alguém com uma enfermidade séria nos acompanhando hoje, que eu tenho certeza que Deus está te reanimando também, né? Deus pode na nossa vida. Deus pode tudo. Mas para que isso aconteça, para que Deus faça tudo isso que fez na vida do Cosme e de tantas outras pessoas, o que é preciso? Não é só tomar consciência, a gente precisa agir, deixar. Não é assim? Como é que faz? Tem que tomar um passo decisivo e enfrentir, buscar. E uma das coisas é buscar na sua paróquia, buscar um encontro, vir a canção nova. Não ficar parado. Você sentiu esse toque de Deus, então ir em busca, onde for, aonde tiver uma missa de cura e libertação, onde tiver um encontro, onde tiver, vá lá. Se jogue profundamente e comece a caminhar. É necessário, se você ainda não é batizado, procurar ser batizado. Se você ainda não fez a primeira comunhão, procurar um grupo de oração para você frequentar firmemente, frequentar as missas dominicais, comungar. Enfim, você tem que buscar seguir o Senhor. E uma das coisas bacanas é vir aqui na canção nova, sem puxar a sardinha. Mas muita gente eu tenho visto ser tocado por essa obra. Se não fosse uma obra que eu não visse acontecer as conversões e as libertações, eu não estaria falando nessa obra tão maravilhosa. Que bom, Cosme. Obrigada. Nós sabemos que aqui tudo é em Deus que faz. Nosso fundador faz questão de dizer isso, né? Na canção nova é tudo Deus quem faz. Agora, para as mães que estão em casa, não é? E pode estar pensando assim, ai Cosme, e o meu filho? O que eu faço? Ele não quer ir para a missa? Ele não quer ir para o grupo de oração? Meu marido também não quer. E aí, como é que eu faço, né? Para que ele possa ter esse encontro pessoal com Cristo? Não existe interseção maior do que a interseção de mãe, né? Uma mãe que coloca o joelho no chão, Deus faz o impossível acontecer. E não é ficar falando com Cristo. É, não vai adiantar. Se você ficar no ouvido, é pior. Mas, nos pequenos momentos, Deus vai te mostrar. Porque se você for de fé e de oração, se você deixar que o Senhor cuide disso e orar sempre por isso, no momento certo, Deus vai te mostrar. Em pequenas coisas. Teve pessoas que, no último momento, aquele jovem ouviu a mãe falar com ele. Ele foi ao encontro e foi tocado. Ou ele foi naquela missa, ou ele deixou alguém conversar com ele. Deus vai fazer. O negócio é não desistir. A gente está sempre pronta e sempre criando o impossível. Ô Cosme, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. O Cosme veio lá do Rio de Janeiro, né? Teve essa disposição incrível, como você sempre tem. Muito obrigada de coração. Tamo junto. Obrigada por estar aqui. O Cosme tem vários trabalhos. A gente mostrou algumas músicas aí. Inclusive, a gente falou que era a dança dos animais. Não, aí foi que colocaram a minha fantasia aposentei, que foi própria para o momento também, né? Que eu saí do samba, deixei aquele samba do mundo para servir ao Senhor. A minha fantasia, eu aposentei. A música foi própria para o momento. Encontramos o Cristo. O samba verdadeiro, que é aquele que... A alegria que não passa nunca mais. A alegria que está servindo ao Senhor. Você vai sambar, mas vai ficar feliz para o resto da vida. Para o resto da vida, servindo ao Senhor. Não vai passar. Então, eu quero mostrar os dois trabalhos aqui do Cosme, que a gente está aqui no estúdio. Ele tem os CDs aí, graças a Deus, com as músicas maravilhosas, que vai te levar à oração, mas que vai te levar à descontração, que vai te fazer bem, com certeza, tá? Então, eu quero indicar para você, né? Os seus trabalhos. Você encontra em todas as livrarias católicas do Brasil. Eu vinha caminhando para a santidade Quando eu avistei uma faca Eu olhei para ela, ela olhou para mim Então eu percebi que ela me dava assim Uma vez, outra vez Eu vinha caminhando para a santidade Quando eu avistei um jacaré Eu olhei para ele Ele olhou para mim Então eu percebi Que ela me dava assim E, 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 E